E a quarta semana, né? Diretora Escola Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional, o PENTEL. Há lá o encontro, onde introduz programa visita para a Escola Sida e a capital Dili. Encontro, né? Há lá o Irasala, encontro, PENTEL Município, Dili, né? Participa, você, diretora Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional, Hamuto Crua, no Recensia. Comandante, PENTEL Município, Dili, Superintendente Sefi Henrique da Costa, explica. Objetivo, você encontro, né? Há lá o Irasala, introduz programa visita para a Escola Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional Sida, onde sensibiliza a informação com a prevenção para o acto crime e a escola. Há lá o Irasala, encontro, o Irasala Escola Sida, o Irasala, presencial para a turma, e, tato, introduz, tem o programa, ainda, bolonar a polícia visita para a escola. Há lá o Irasala, já é o programa selelo, também o programa serão berbairro da polícia para a campus. Há lá o teatro, o reto para a casa. Há lá o, depois de preparado cada programa, ainda, seja o polícia visita para a escola. A intenção é o envolvimento que tem aqui em Brasília, parte do trânsito em Brasília, parte da investigação, parte da polícia comunitária, a visita para a escola, pode ser a sensibilização, faz a informação para a igreja, que tem estudantes em Cira. Comandante Penteo, município de Línea Crescenta, plano de Oensei Monta, oficial de Polícia Suco e Escola Cira, o de garantir segurança de comba estudantes em Cira, Nunez, para a aprendizagem de clitão. Napoleão Xavier, Jemén.